Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, bem rápido, bem fácil de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, na Tex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar e comenta aí o que tu achou desse modelinho. E não esqueça também de compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar com o barrado normal, tá? Então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar no canto. E aqui no canto, eu faço um furinho no tecido e um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Ignorem o galo cantando, tá? Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro mais um. Isso significa que eu vou contar um e depois sempre de quatro em quatro até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, eu venho mostrar nossa primeira carreira. Concluindo o caseado, gente, eu já subi com um ponto baixíssimo até o canto aqui. Agora, essa primeira carreira, ela é bem simples, tá? É tipo aquele modelinho de tijolinho. Então, eu vou subir com três correntinhas, vou laçar a linha na agulha, dentro desse primeiro caseado, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Aí, venho sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto baixo alongado, ó. Notem que eu deixei dois pontos da base de intervalo, um pra cada correntinha, tá? Aí, aqui, eu já vou fazer dois pontos altos dentro desse próximo caseado. Um sobre o ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas de novo, laço a linha, venho pro próximo ponto baixo alongado. Assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Sempre utilizando um caseado pra fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Aí, um intervalo, quatro pontos altos, intervalo, quatro pontos altos e intervalo. Até chegar no final da carreira. E como a gente começou com pontos altos, lá no último caseado tem que concluir com bloquinho de quatro pontos altos também. Ó, finalizei, então, essa carreira com o quarto ponto alto bem no cantinho aqui, sobre o ponto baixo que eu tinha fixo no paninho. Então, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Agora, a gente vai inverter as posições dos intervalos e dos bloquinhos de pontos altos. Ou seja, onde eu tenho o bloquinho de pontos altos, eu vou fazer o intervalo. Então, aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas pra fazer o meu intervalo. Laço a linha na agulha, ó, conto um, dois. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Aí, eu tenho duas correntinhas no intervalo, né, vou fazer um ponto alto pra cada uma delas. Aqui, um, dois, e faço mais um sobre o primeiro ponto alto aqui do próximo bloquinho. Aí, sobre o bloquinho, eu faço um intervalo de duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro último ponto alto aqui, e já começo um bloquinho de pontos altos de novo. Sobre o intervalo. Dois pontos altos dentro do intervalo. E depois, sobre esse primeiro aqui do bloquinho, tá? Aí, novamente, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo pro último ponto alto aqui do bloquinho. Ó, sempre vai ser assim, um ponto pra cada ponto de base, fiz duas correntinhas, pulei dois pontinhos. Aí, fiz um ponto alto aqui, tenho duas correntinhas no intervalo, vou fazer dois pontos altos. É um ponto por ponto. Assim, eu sigo até o final, tá, da carreira. Quando eu estiver finalizando lá, eu vou terminar com um intervalo, né? Então, eu vou fazer o ponto alto sobre esse ponto alto, as duas correntinhas, e daí o último ponto alto sobre a terceira correntinha aqui, tá? Lembra que a gente começou com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto? Então, eu faço o ponto alto na terceira correntinha. Aí, aqui, é só seguir dessa mesma maneira. Gente, concluí aqui, ó, ficou assim. Então, a segunda carreira, tá? Terminou em intervalo, assim como começou. Vira o meu paninho nesse sentido. Agora, a nossa última carreira, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, dentro desse primeiro intervalo, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Aí, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Vou fazer duas correntinhas, vou laçar a linha na agulha, vou vir sobre esse último ponto alto aqui do bloquinho. E vou fazer um ponto alto, fiz um intervalo sobre ele, tá? Aí, eu vou fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos. Dois dentro do intervalo. E um sobre esse primeiro ponto alto aqui do próximo bloquinho de quatro pontos altos. Cheguei aqui, ó, tenho dois bloquinhos de quatro pontos altos em intervalo. Cheguei nesse ponto aqui, eu vou subir aqui com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu viro o meu trabalho aqui, ó. Pulo dois pontos. Nesse último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Pulo até esse próximo ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Aqui, tanto as correntinhas do intervalo como essas que a gente fez pra caminhar até aqui, vão contar como pontos altos. Então, a gente já tem dois pontos altos aqui, tá? Viro o meu paninho novamente nesse sentido. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse intervalo e vou fazer mais um ponto alto. Fiz isso, agora eu vou fazer três correntinhas pra descer. Descer, venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Aí, eu subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos dentro desse mesmo intervalo. Um, dois, faço três correntinhas pra descer. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Aí, laço a linha na agulha, venho sobre, ó, conto um, dois, esse último ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto pra fixar esse meu pontinho no tecido, tá? Que escapou. E daí, o nosso pontinho vai ficar assim. Cheguei nessa parte, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Já vou começar um bloquinho de pontos altos, tá? Faço dois pontos altos aqui dentro do intervalo. Assim, vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Aí, eu faço um intervalo e faço mais um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Pulei dois pontos. No último ponto alto aqui, faço um ponto alto. Aí, aqui, eu vou fazer mais um bloquinho. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz no início, nas contagens de pontos também, tá? Lembra que eu fiz um bloquinho de pontos altos, um intervalo e um bloquinho de pontos altos? Aí, iniciei o ponto, concluí com o intervalo. Aí, começo de novo. Bloquinho de pontos altos, intervalo e bloquinho de pontos altos. Então, venho aqui, faço dois pontos altos aqui. E um sobre o primeiro ponto alto. Aí, subo com as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, venho sobre esse último ponto alto do bloquinho aqui. E faço um ponto baixo, assim. Aí, aqui, faço as duas correntinhas pra chegar aqui até o próximo bloquinho, ó. Faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho. Reparem que esse bloquinho de pontos altos aqui vai ficar como um intervalo entre essas nossas florzinhas. Dá pra chamar de flor, né? Tem quatro pétalas aqui. Então, sempre vai ter um bloquinho de quatro pontos altos de intervalo. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. E vou fazer as três correntinhas pra finalizar essa primeira pétala aqui. Três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, subo novamente com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço três correntinhas pra descer. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço dois pontos altos, tá? Um. Dois. E faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Ó, ficou assim. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó, no final desse bloquinho de pontos altos, que dá bem certinho aqui, ó. E faço um ponto alto. Fiz isso. Aí, faço de conta que tô no início de novo. E vou iniciar da mesma forma, tá? Faço o bloquinho de pontos altos. Intervalo o bloquinho de pontos altos. Aí, subo com as cinco correntinhas e começo a trabalhar com essa parte aqui, tá? Aí, eu sigo assim até o final da carreira. Quando a gente chegar no final da carreira, tá? Sobre esse bloquinho de pontos altos, vai concluir a nossa florzinha. Aí, a gente vai finalizar com quatro pontos altos. A gente vai ainda caminhar com pontos altos dois dentro do intervalo. E um sobre a terceira correntinha, tá? Então, finaliza exatamente como começou, com bloquinho de pontos altos. Então, agora, é só seguir fazendo dessa mesma maneira, conforme eu mostrei pra vocês. E o modelinho de barrado de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!